E saiu o sorteio da Libertadores da América e já sabemos quem são os nossos adversários. Vamos enfrentar o Racing da Argentina, o Alcaz do Equador e o Nublense do Chile. Nesse vídeo aqui vamos trazer a reação do torcedor do Racing ao saber que vai enfrentar o Flamengo. Tá muito engraçado esse vídeo. Logo após, vamos ver a entrevista de Marcos Braz falando o que ele achou do grupo, o que ele achou desse sorteio para o Flamengo, como ficou para o Flamengo, qual a opinião de Marcos Braz. Deixarei o link dos canais abaixo na descrição do vídeo. Mas ó, é como fala o João Guilherme, muito cuidado com a Libertadores que ela é traiçoeira. Por exemplo, esse Alcaz, ninguém conhece, mas é o atual campeão do Equador. O Equador é um futebol fraco, é fraco. Mas no Equador tem o Dal Valle que acabou de tirar o título da Recopa do Flamengo e lá o atual campeão é esse Alcaz. Muito cuidado com a Libertadores. Vamos acompanhar aqui esse torcedor do Racing, que tá muito engraçado. Mas antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixa o like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Lugano marea as bolinhas, Lugano marea as bolinhas, se vem o rival do Flamengo. Acá precisamos que não este Racing, Lugano se la dá a Fernandes e a bolinha para enfrentar ao Flamengo. Diz então que Racing. Racing. Olha o desânimo, cara. Bueno, Racing va ao grupo de Flamengo. Por agora é o mesmo que o simulacro que fiz eu. Ojalá que termine igual, porque havia puesto a Metropolitanos de Venezuela e Sporting de Cristal. Perdón. Perdón, pero... Hay que ganhar a Tota, bem, pero bueno. Que te toque Flamengo en el primeiro. É bravo, bueno, hay que seguir, vamos, seguimos, seguimos, vamos, 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 vamos. Flamengo ao grupo A. Con Racing. Por favor, se los pido. Se vai sacar o do grupo 4. Evitemos Mineiro. Estamos atlético Mineiro. Dame outro, hermano. Dame uno mais facilongo. Dame a Sporting de Cristal. Dame a Sporting de Cristal, a Pereira, dame a cualquiera menos del Mineiro, eh. Frennante, ni se te ocurra sacar a Mineiro, eh. Frennante, saca o papel e... Atenção, mundo Racing, New Orleans de Chile. New Orleans de Chile. Grupo totalmente accesible para Racing. Vamos, carajo. Vamos, academia querida. New Orleans de Chile. Grupo de Racing. Vamos, carajo. E tenemos que ganar. Que esta enchará. No tenemos que ganar. Vamos, carajo. E tenemos que ganar. No início ele ficou preocupado porque ele caiu no grupo do Flamengo. E logo após, veio dois times sem tradição na Libertadores. Por isso que ele está comemorando muito. Porque provavelmente nesse grupo classificará Flamengo e Racing. Essa é a realidade. Mas muito cuidado com a Libertadores. Eita, está enchará. New New Orleans, New New Orleans, New New Orleans, New New Orleans, New New Orleans. Vamos, carajo. Transpire. Ai, la puta madre. Senhoras e senhores, Flamengo, Racing, Aucas e New Orleans. Vamos ver agora Marcos Braz. O Marcos Braz conversou com a nossa equipe, com André Pirral, também com o Cícero. E a gente vai ouvir o dirigente do Flamengo. Vamos lá. Marcos Braz. Flamengo, Aucas do Equador. Nublense do Chile. Nublense e Racing da Argentina. Eu acho que o Flamengo não pode reclamar de sorteio. Tem o Racing, que nos últimos quatro anos, a única vez que a gente caiu, a gente caiu para o Racing, nos pênaltis. Uma forma de você ter uma oportunidade aí de superar dessa vez. Revancha. A revancha, mas não naquela síntese da palavra de... Eu acho que na boa, no bom futebol, a oportunidade de você conseguir vencer o time. Agora, o Flamengo não pode reclamar desse sorteio, não. Eu acho que foi, embora seja uma pedreira, foi em que todos os times que estão ali classificados para uma competição como essa têm muito mérito. Mas eu acho que o Flamengo não tem muito o que reclamar desse sorteio. Que o maior adversário do Flamengo não seja o próprio Flamengo. Sim, mas isso aí, nos últimos quatro anos, o maior adversário do Flamengo não foi o Flamengo. Tanto que ganhou duas Libertadores, dois... Esse ano que eu falo. Sim, sim, mas isso aí... O Flamengo, ano passado também, em algumas vezes, eu fui questionado, também nessa época do ano. E a gente acabou o ano com campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. É o que eu falo. Eu acho que o Flamengo vai reverter o quadro que se encontra e, se Deus quiser, a gente vai ter um bom final de ano. Braz, você consegue destacar algum grupo como o mais difícil? Grupo da Morte, acho que não tem, né? Mas algum destacadamente mais difícil? Eu acho que o grupo do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense... Luminense. E os dois outros que eu agora não me lembro, mas eu vendo ali na tela, naquele momento, pra mim é um grupo... Libertar e Aliança Lima. Libertar e Aliança Lima. Pra mim é uma pedreira esse grupo aí. Pedreira. Pedreira. Primeiro jogo do Flamengo. Tem o fato do desconforto, era aquilo que eu tava conversando com vocês antes. A gente torcia pra ser uma situação diferente. Mas, vamos pro Equador contra o... Alcás. O Alcás. E aonde é? É com altitude? Quinto. Em altitude. Não só altitude, seis horas de viagem. É, em termos de deslocamento e altitude, talvez logisticamente falando, seja o mais difícil. Sim, é muito ruim, muito desconfortável, ainda mais estando no meio de duas, no meio das finais. Mas parece que o Fluminense também tem essa dificuldade, vai ter que se jogar com o Sporting Cristal, se não me engano. Lima. É pedreira também. Tá aí, galerinha. Mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. O torcedor do Racing me ficou preocupado. Depois ele respirou um pouco. Quando veio os dois times que completou o grupo do Flamengo e Racing. E Marco Braz, o que você achou da opinião de Marco Braz? Galerinha, você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. E aí Tchau.